Olá, maternal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Aprendendo muito? Estudando muito? Nossa! Bem, maternal, vamos iniciar agora a nossa última aulinha da semana, que é a aulinha de ciências. Mas para iniciar a aulinha de ciências, a tia Isis precisa que vocês façam sabe o quê? Façam a nossa rotina. Vamos fazer a nossa oraçãozinha? Juntando as mãos, fechando os olhinhos. Vem calmo, respirando. Vamos fazer a nossa oração. Então, fechou os olhos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Amém! Então, vamos lá, maternal. Vamos iniciar a nossa aula. Na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre os membros. Na verdade, sobre um membro específico. Nós vamos falar sobre um membro que pertence ao tronco, a mão. Na semana passada, nós vimos que nós temos a nossa cabeça e nela nós temos o cabelo, os olhos, a boca, o nariz, o ouvidinho. Aprendemos que temos o tronco. E no tronco nós temos o braço, as mãos. Temos também a nossa perna e o nosso pé. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas mãos. Você sabia que é com nossas mãozinhas que nós conseguimos sentir as coisas? Isso mesmo. Com a nossa mãozinha, nós sabemos se tem algo molhado. Nós sabemos se tem algo quente ou frio. É, isso mesmo. Sabemos se, por exemplo, o celular da tia, ele é grosso ou fino. Ó, nós sabemos se ele é duro ou mole. Descobrimos muitas coisas só com as nossas mãozinhas. Sabe por quê? Nós temos cinco sentidos e um deles tem a nossa mãozinha como um instrumento. Quer descobrir qual é? Então, vamos lá. Aqui a tia está mostrando para vocês as nossas características do rostinho. Lembram disso? É, a tia já explicou o nosso tronco e o que nós temos nele. E agora, nós vamos falar sobre o sentido que a nossa mãozinha está lá, bem bonitinho, que é o tato. Falem com a tia. Tato. As percepções passam pela pele que permitem sentir as temperaturas. frio, morno ou quente. Além de diversas texturas e a consistência das massas, duro ou mole. Com a mãozinha eu posso saber se a água está quente, está gelada, está morna, não é mesmo? Falei para vocês, na aulinha de educação física dessa semana passada, vocês fizeram um tapete sensorial e andaram com seus pezinhos pelo tapete. Mas também utilizaram a mãozinha de vocês para tocar em várias coisas e sentir várias texturas. Como, por exemplo, a esponja de lavar louça, a pena, a areiazinha, também tocaram no plástico bolha, tocaram em vários tipos diferentes de papel e de texturas. Com o tato, eu posso sentir, por exemplo, se o cacto, ele é seguro. Porque quando eu seguro o cacto, eu me espeto, então eu sei que ele tem espinhos. O celular que está aí é igual o que a tia mostrou. Eu posso tocar o meu celular e ver se ele está quente, se ele está frio. Se ele estiver quente, eu desligo ele um pouquinho para descansar. Posso ver se ele é duro ou se ele é mole. Posso ver se ele pesa ou se ele é leve. A mesma coisa é uma pedra. Eu posso pegar uma pedra, tocar nessa pedra e ver se ela é dura, se ela é mole, igual ao algodão. Como é que nós vemos que o algodão é mais mole do que a pedra? É simples. Nós utilizamos o tato. E nos exercícios do livro, nós vamos utilizá-lo. Olha só. Carimbe uma das mãos na página. Descubra com o material da página 245, como cada dedo deve ser chamado. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Cole bolinhas de papel para completar o desenho. O que ele representa? Com que parte do corpo se parece? Se vocês olharem, isso é uma florzinha. E parece muito que as pétalas formam uma mão. Viram só a maternal? Essa foi a nossa aulinha de ciências dessa semana. E a tia espera que vocês tenham gostado muito, meus amores. Então, ó, um beijo no coraçãozinho de vocês. E a tia espera que vocês tenham gostado muito. Então, até a nossa aulinha. Um ótimo final de semana a todos. Tchau!